Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Milton Dantunes, mais uma vez. Muito feliz por termos a oportunidade de chegar até o finalzinho de 2021, com a graça do nosso Deus, e ter compartilhado tantas vitórias, tantas conquistas de aprendizado, de luta e de experiência para que em 2022, enfim, possamos alcançar as nossas pautas. São muitas e todas de muita importância para cada um de vocês, que é o nosso público. Você é aposentado, pensionista, servidor público, pessoa idosa de um modo em geral, deficientes, você é BPC Loas. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o projeto de lei 8949. Temos sido muito questionados sobre a possível aprovação desse projeto agora, em 2022, e eu quero te explicar nos mínimos detalhes qual é o meu ponto de vista diante do que a gente aprendeu de experiência com esse projeto em 2021, tá bom? Para isso, eu te convido de maneira muito especial a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, compartilhar. É sempre necessário para que outras pessoas saibam da nossa luta por cada um de vocês. Deixe um comentário, faça sua sugestão, e a gente vai seguir em 2022 com o nosso foco e com os nossos objetivos em aprovação de todas as pautas que eu sei que são importantes para vocês. Bora lá, direto ao assunto agora. Gente, o projeto de lei 8949 ganhou grande visibilidade em 2021, graças ao trabalho que nós desenvolvemos e outros canais também que falam bastante sobre esse assunto. Mas é importante a gente destacar algumas alterações na tramitação. É um projeto que já tem quase sete anos, é um projeto de extrema importância que vai, para quem não conhece, vai isentar de perícia médica todos os aposentados por invalidez, que estejam em situação irreversível de saúde, tá? Então, acaba que há um equívoco na cabeça de algumas pessoas. O projeto 8949, ele não vai livrar todo o aposentado por invalidez ou todo o BPC Loas de passarem por perícias médicas, do bem de fino. Não é isso, tá? Há um equívoco no entendimento sobre isso. Dentro desse grupão aí de pessoas que são aposentadas por invalidez e que têm BPC Loas, existem pessoas em quadro irreversível. Ou seja, essas pessoas não têm mais condição alguma de voltar ao mercado de trabalho por qualquer razão, mas principalmente pela sua saúde, claro. Diante disso, essas pessoas serão beneficiadas com a aprovação do 8949, gente. Então, que fique bem claro isso, tá? Esse projeto, ele continua aguardando a designação do seu relator lá na Comissão de Constituição e Justiça. Ele passou por todas as comissões, com muita observação por nossa parte. A gente teve um trabalho maior na última comissão, que foi a de finanças e tributação. E com a pressão, com a busca de resposta a todos que faziam parte, estavam envolvidos com o projeto lá na comissão. Enfim, a gente teve uma resposta e esse projeto passou para a comissão seguinte, que é a de Constituição e Justiça. E a gente já sabe que ele acabou ficando preso nas mãos da deputada Bia Kicis, na sua gaveta, como tantos outros projetos, infelizmente. E a gente agora, em 2022, vai dar um direcionamento de trabalho para que esse projeto seja aprovado. Vale lembrar uma coisa que a gente fez aqui, que vai fazer toda diferente na tramitação desse projeto. A gente está mostrando, apresentando para alguns parlamentares o quanto esse projeto também é importante para o aposentado, de um modo em geral, em especial para o aposentado por invalidez e para você que é BPC Lourdes. Então, apresentando a esses deputados, nós, ainda em 2021, trouxemos para vocês um pedido de solicitação por parte do deputado Ricardo Silva, para quem a gente também apresentou esse projeto, a sua importância. Diante disso, o próprio deputado solicitou à sua equipe que enviasse à Comissão de Constituição e Justiça um pedido para que ele pudesse assumir a relatoria desse projeto. Eu vou deixar aqui, no canto superior, um vídeo que eu fiz falando sobre isso, para que você possa observar que estamos nos dedicando, então, a nossa dedicação em 2021 também, de maneira muito especial, pelo projeto 8949. O que você pode fazer para que a gente torne esse projeto mais visível e sua tramitação mais célebre? Lembrando que, como esse projeto caminha em tramitação, já de maneira conclusiva, pessoal, a gente tem aí a oportunidade de, aprovando na comissão onde ele se encontra, ele já passar para o Senado Federal direto. Existe uma regra que diz que se um projeto em tramitação nas comissões tem aprovação por unanimidade nas comissões, ou seja, mais de uma comissão não colocou nenhuma objeção e aprovou esse projeto, ele não precisa passar pelo crivo dos parlamentares na Câmara. Ele vai direto, segue direto para o Senado Federal e a gente espera que aconteça isso com o nosso projeto 8949. Mas, para isso, é importante demais que a gente não baixe a guarda, que a gente não baixe a cabeça e não deixe de lutar. Você que é um dos beneficiários, que será alcançado pelo projeto 8949, é importante que você nos ajude a cobrar a presidência da CCJ, a celeridade na escolha desse nome que vai relatar o projeto 8949 dentro da comissão. É importante que a gente cobre também dentro do possível da própria equipe da deputada, se permanecer a Bia Kicis, a gente não sabe ainda se ela permanecerá, acredito que não, presidindo a Comissão de Constituição e Justiça. Mas, caso não seja, a gente vai cobrar da mesma forma do próximo presidente da casa. Isso é importante demais, você é peça-chave essencial para que esse projeto mantenha a visibilidade que ele precisa e, consequentemente, aprovação. Saindo do Senado Federal, ele vai direto para a mão do presidente da República e sanciona ou veta. Caso ele venha a vetar, esse projeto volta para a discussão nas duas casas e aí a gente tem condições de derrubar o veto, como a gente já fez com outros projetos importantes no passado. Então, muito obrigado. Essas são as informações direcionadas ao projeto 8949, o projeto, volta a dizer, de extrema importância para milhões de brasileiros. Nós temos hoje pelo menos 3 milhões de aposentados por invalidez e quase 5 milhões de pessoas beneficiadas do BPC Loas. E dentro desses números, milhões também serão beneficiados pela aprovação do 8949, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Nunca esqueçam que agora, em 2022, mais do que nunca, nós continuamos lutando. E por isso mesmo que nós somos todos um só. Beijo no coração, fica com Deus e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.